Gravando desse lado, a partida tem neném preto, preto neném Neném jogou, preto é de camisa vermelha, vai jogar daqui a pouquinho Isso aqui é a segunda partida deles, hein? É a partida do torneio do Vá do Toquinha Primeiro torneio do Toquinha, neném e preto O campeonato aqui do Recanto, gravando o melhor partido do melhor espaço do Brasil e região Hoje estamos aqui do Recanto, daqui a pouquinho estamos no Bizei Pires, do Vá da Dijama Não, 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 não Neném e preto Preto e neném Segunda partida Primeiro neném ganhou Canal Sinuquinha do Recanto Pessoal, canal Sinuquinha do Recanto Direto 4 do Toquinha Primeiro torcedor de Toquinha 311 Por causa dos 5 do Recanto da Zema Partido de Neném e preto Preto e neném Segunda partida Primeira Não É Também preto É É Um Obrigado. 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 Passou? Passou? Passou. Agora desse lado, hein? ... Adriana e Fabiano. Obrigado... Adriana e Fabiano. ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 A BASIL A PORTIM GEL 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 É, Leandro Passou, né? Hein, Fabiano? Fabiano, passou? Isso, Fabiano